Meu amigo, eu tinha vontade de ver como era feito aquele quadrado de fêmea. Os caras vendem em loja de agricultor, né? Pra cavalo, pra animais. E hoje eu cheguei aqui na área ZNA. Os cabas tão aqui empalhando, meu amigo fêmea. E eu vou mostrar pra vocês, viu? Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E eu vou mostrar pra vocês